Fala investidor, fala investidora, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar sobre uma empresa de energia elétrica, uma empresa basicamente transmissora de energia elétrica, a Paesa, que anunciou no dia 13 agora de maio que vai pagar dividendos e juros sobre capital próprio e a gente tem aqui um valor total de 400 milhões de reais a títulos de dividendos e 65 milhões de reais a títulos de juros sobre capital próprio, acumulando um montante aí de 466 milhões de reais, é um montante considerável, tendo em vista que esse não é o primeiro dividendo que a empresa anunciou esse ano, a gente vai ver daqui a pouco os dividendos que a empresa anunciou esse ano já. O total de dividendos, 400 milhões, como eu falei, se a gente for pegar todas as ações ordinárias, que são essas com final 3, todas as ações preferenciais, que são essas com final 4 e todas as units, que são, na verdade, uma junção de uma ação ordinária e duas preferenciais, a gente tem esse valor aqui por ação, lembrando que esses 400 milhões é para a empresa como um todo e cada acionista com cada cota de cada ação dessas aqui, ordinária, preferencial ou unit, vai receber esse valor descrito aqui. Então, o total que a gente tem é 45 centavos, um pouquinho mais de 45 centavos por ordinária e preferencial e 1,35 por unit. Esse pagamento vai ser efetuado no dia 31 de maio, conforme esse documento aqui saindo do site da Taesa, e para receber esse dividendo e esse juros sobre capital próprio, você precisa ter essa ação até o dia 18 de maio, ou seja, a gente vai ter entre segunda e terça-feira para comprar essa ação, para fazer jus, receber esses dividendos e juros sobre capital próprio. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, a gente agradece, a gente vai fazer vídeos diários aqui sobre ações, fundos imobiliários e outros tipos de investimento, trazendo notícias, análises. E também lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, eu estou aqui apenas informando sobre o pagamento de dividendos e juros da Taesa. E nas cotações atuais, a 13 e 42, você pode notar que o dividend yield da Taesa está em torno de 11,58, ou seja, ela pagou nos últimos 12 meses 1,55 por ação Taee 3. Tem uma liquidez média diária considerável, então é fácil de comprar e vender essa ação, você não vai ficar com ela parada sem conseguir um comprador, caso você a compre, porque é um milhão e meio, a menos que você negocie mais do que isso por dia, então você não precisa se preocupar tanto assim com relação à liquidez. O PL dela está um pouco abaixo da média histórica, a média é 8,19, como a gente pode ver aqui está em torno de 5,6. O que é o PL? Nada mais é do que o preço atual dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Esse indicador é interessante para a gente ver mais ou menos quanto tempo levaria para a gente recuperar nosso capital só baseado no lucro da empresa. Aqui como a gente pode ver nos últimos 5 anos, a empresa manteve uma certa estabilidade no pagamento de dividendos, então saiu ali de 0,58 em 2017 para mais ou menos 0,99 em 2021, lembrando que a gente ainda está no mês de maio, a empresa costuma anunciar dividendos ao longo do ano, como a gente pode ver aqui em 2020. Como a gente pode ver aqui em 2020, ela anunciou em maio, em agosto, em novembro e em dezembro. Então a gente teve um montante interessante até ano passado, se a gente for considerar aqui vários anúncios de pagamento e as datas aqui de pagamento. Então fique de olho aqui, em maio ela costuma anunciar, em agosto também ela costuma anunciar, novembro e dezembro. Então aqui ela já anunciou agora em maio desse ano, dia 4 do 5, que era a data com, a data máxima, a data limite para você ter as ações para receber o pagamento de dividendos. E agora anunciou que até o dia 18, o pagamento vai ser no dia 31, se a gente for considerar aqui R$0,54 mais R$0,06 mais ou menos, mais R$0,38, a gente pode ver que a empresa costuma pagar bastante dividendos aí para os seus acionistas. O vídeo de hoje foi sobre a Taesa, a transmissora Aliança de Energia. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês vão comprar as ações para receber esses dividendos ou não, ou se você já tem essa ação na sua carteira. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.